Portugal estende até o final desse mês de fevereiro a entrada de turistas brasileiros. Vou contar tudo nesse vídeo, esse decreto é novo, uma nova autorização. Vou falar o que mudou, o que não mudou. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações. Álvaro Fernandes aqui do canal Estruturando Ideias, siga no Instagram também. E dê uma olhada na descrição, tem vários cupons de desconto, seguro viagens. E tem também viagens com até 85% de desconto. Só dá uma olhadinha aqui, inclusive para Portugal. Mas vamos direto à notícia. Esses decretos que dão de mês a mês com autorização para brasileiros entrar em Portugal, foi estendido. Lembrando que Portugal, desde o ano passado, vem botando os decretos mês a mês para você poder entrar no país. E dessa vez não foi diferente, autorizou hoje até dia 28 de fevereiro. E se tudo acontecer bem, os próximos meses serão do mesmo jeito. Algumas mudanças foram feitas, mas a maioria continuam a mesma. Para entrar em Portugal, você precisa mostrar o teste PCR 72 horas ou o antígeno 48 horas. Isso para você entrar em Portugal. Tem um vídeo aqui em cima também, no final você pode dar uma olhada, que quem tem cidade da União Europeia já pode entrar em Portugal sem precisar do teste. Precisa só do certificado de vacinação da União Europeia. A notícia boa e diferente é que, dessa vez, está sendo aceita a Coronavac. Mas, no entanto, aceita a Coronavac, só que você precisa do teste. Ou seja, até mesmo quem não é vacinado pode entrar em Portugal com um teste negativo. Então, a Coronavac está sendo aceita para o futuro, porque agora tanto faz se você tomou ou não tomou que você consegue entrar no país. Mas já é uma notícia boa, porque assim que tiver a reciprocidade entre Portugal e Brasil, ambos vão poder ir e vir só com o certificado de vacinação. Tanto da União Europeia, tanto do Brasil. Isso deve acontecer em breve, espero eu, né? Porque muita gente me manda mensagem perguntando se já pode entrar, se não pode entrar. Mas continua do mesmo jeito. Lembrando que toda vez que você for viajar, você tem que apresentar para as companhias aéreas a sua vacinação, se for necessário, ou então o teste negativo, se os lugares pedirem, beleza? Eu também tenho aqui o link acima, você consegue conferir como fazer esse teste e como que é feito, tudo direitinho que eu fiz no aeroporto e expliquei passo a passo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da novidade, né? Então, todo mês, fiquem atentos que Portugal tende a renovar. E lembre-se, só tem essa obrigatoriedade de vacina, porque o Brasil também pede quando entram aqui. Quando tiver essa reciprocidade, vai ser só com certificado de vacinação. E espero que aconteça em breve, beleza? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Se quiser ser membro também, tem várias vantagens incríveis. E espero você no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho